A irmã do Filipe emprestou-lhe algum dinheiro e ele foi pagando ao longo do tempo. O Filipe fez um gráfico com a relação entre o tempo que passou, em semanas, desde o empréstimo e a quantidade de dinheiro que ainda deve à irmã. E depois perguntam-nos qual é a característica do gráfico que representa o tempo que o Filipe demorou a pagar o empréstimo na totalidade. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Então, vamos analisar cada uma destas opções. Primeiro temos o declive. O declive, no fundo, mede qual é a nossa variação na vertical, dada uma certa variação na horizontal. Por exemplo, se nós andarmos aqui na horizontal de 1, do valor 1, para o valor 2, então nós aumentamos uma unidade aqui na horizontal e nós vamos descer, quanto? Descemos de 15 para 10, ou seja, descemos 5 unidades na vertical. O que quer dizer que quando passa uma unidade de tempo, neste caso, quando passa uma semana, o valor em dívida decresce 5 unidades. Ou seja, o Filipe fica a dever menos 5 euros sempre que passa uma semana. Bem, assumindo o facto que ele continua a fazer os pagamentos à irmã. Se nós nos movermos mais uma unidade na horizontal, então vamos nos mover de novo 5 unidades na vertical. Isto acontece porque isto é uma reta e, portanto, este declive vai-se manter, de certa forma, ao longo de toda a reta. Portanto, o declive, de certa forma, mede o ritmo a que a dívida está a ser paga. E isto não tem a ver com o tempo que o Filipe demora a pagar o empréstimo na totalidade. Portanto, esta aqui, vamos excluir. Interseção com o eixo dos X. Normalmente, nós consideramos o eixo dos X como sendo o eixo aqui na horizontal. E aqui, o eixo dos Y, o eixo na vertical. Então, a interseção com o eixo dos X vai ser a interseção desta reta aqui com este eixo. Vai dar aqui este ponto. Este aqui é a interseção com o eixo dos X. E o que é que isto representa? Representa o valor do tempo em semanas que corresponde a ter uma dívida zero. E, sim, isto parece ter a ver com aquilo que nos estão a perguntar. Portanto, quando temos quatro semanas, depois de quatro semanas, a dívida fica reduzida a zero. Não temos dívida. O valor da dívida é zero, de certa forma. E isso mostra que nós fomos desde o tempo zero até ao tempo quatro para abater toda a dívida. Para passar de uma dívida de 20 euros para uma dívida de zero euros. Portanto, de facto, o X igual a 4 vai ser o momento em que a dívida ficou paga. E ele começou a pagar a dívida no tempo X igual a zero. Portanto, demorou quatro semanas a pagar a sua dívida. Esta interseção, de facto, representa o tempo que ele demora a pagar o empréstimo na totalidade. Vamos assinalar esta aqui como sendo correta. Bom, nós já temos, então, aparentemente, a nossa resposta correta. Mas vamos ver o que é que acontece aqui nessas outras duas opções. Interseção com o eixo dos Y. Ora, isto vai ser este ponto aqui. Vai ser a interseção desta reta com o eixo vertical. E o que é que isto representa? Isto representa a situação em que o X é zero e o Y é 20. Ou seja, representa a situação onde ainda não passou tempo desde que o empréstimo foi feito. E, portanto, onde ainda não houve nada, não houve nenhuma parte a ser abatida. Portanto, ainda temos a dívida na sua totalidade. 20 euros. Este ponto, no fundo, dá-nos a quantidade de dinheiro em dívida no início. No início do processo, quando o empréstimo foi feito, eram 20 euros. E, portanto, isto não tem a ver nada com o tempo que ele demora a pagar o empréstimo. Este aqui parece não ter nada a ver com aquilo que nos interessa. E, finalmente, vamos riscar também esta porque já temos aqui uma correta. Espero que tenham gostado este exemplo. E, finalmente, vamos lá. E, finalmente, vamos lá. E, finalmente, vamos lá. E, finalmente, vamos lá.